Estamos de volta com o programa da comunidade, enquanto você está aí fazendo o almoço, eu vou conversando com você que está do outro lado, preste atenção. Desde 2013, o programa Mais Médicos ajuda a levar atendimento de saúde de qualidade a quem precisa, seja no interior do país ou nas periferias das grandes cidades. São 18 mil profissionais de saúde atuando em mais de 4 mil municípios. Só aqui no Amazonas, mais de 420 vagas para médicos foram criadas, beneficiando diretamente cerca de 1 milhão e 400 mil pessoas. Além disso, o Mais Médicos investe na construção e reforma de postos de saúde e na oferta de novas vagas nos cursos de medicina. Até 2017, serão abertas mais de 11 mil vagas em cursos de graduação. E cada vez mais Médicos brasileiros têm se inscrito para participar do Mais Médicos, que agora está integrado ao programa de valorização do profissional de atenção básica. O governo federal segue trabalhando para levar melhores condições de saúde para a população. O Brasil não vai parar. Acompanhe mais melhoras no site brasil.gov.br barra Brasil de Resultados. São 11 horas e 24 minutos. Vamos fazer a entrega do prêmio, né Ivan? É a entrega do prêmio. Chamo aqui rapidinho o seu Marcos. Entra aí pra gente. A Carol Nukesvitt. Tudo bem, Marcos? Tudo bom. Boa tarde. Segura aqui o microfone. Ó, você pode dar pra aquela câmera ali pra gente falar pra dona... Pra dona... A dona Regina que está em casa, né? Isso, isso, isso. Foi a dona Regina quem ligou ontem. A dona Regina ligou ontem. Ela sempre liga, sempre participa? Com certeza, sempre está ligando. É? Fala aqui pra gente ver a sua voz bonitona, cara, ali. Positivo. Manda um alô pra ela aí. É, quero dar um alô e logo parabenizá-la ao dia das mães, né? E receber essa benção aqui. Ah, que legal. Aí trouxe a gatinha também, essa filha, né? Nossa caçulazinha, Carol. Não, são mais três. Bruna, Brenda e a Bárbara. E a Beatriz, né? Manaus inteira pra ela nos assistindo aí. Manda um alô pros teus colegas também, que você veio aqui, tá aqui no Agora, participando. Positivo. Quero falar pros meus amigos aí que pode ligar, que é real mesmo. Eu tô aqui pra receber essa benção agora aqui. Ah, que legal. Obrigado por vir pela participação de você, da sua esposa que ligou. Aqui eu vou entregar pra você aqui o Vale Almoço, né? Aqui do Naoca Restaurante. Passo pras suas mãos. Pego o microfone. Agradeço. Valeu pela participação, tá bom? Participe sempre. Não desligue não. Com certeza. Liga sempre pra gente participar. Vou deixar o microfone aqui embaixo. Peço licença rapidinho de você. Tá bom? Que eu vou aqui pro meio. Porque é o seguinte. Acompanha aqui. Ó, você que gosta de esporte, vamos ter notícias de jiu-jitsu. Vamos ter notícias de futebol também, Ami? Vamos? Sabe por quê? Porque agora é hora do pódio aqui no programa Agora. Olá, amigo torcedor. O assunto agora é esporte. Está no ao quadro pódio dentro do programa Agora. Falaremos de futebol e também de jiu-jitsu. Embarca hoje para os Estados Unidos o lutador Fábio de Lima. Ele vai disputar o jiu-jitsu e a gente vai conferir agora. Depois de três meses parado, se recuperando de uma lesão no pescoço, Fábio está pronto para voltar ao tatame. O atleta embarca hoje para Los Angeles, onde participará de uma competição no próximo sábado. O campeonato vai ser sábado, dia 7, o Open Las Vegas Internacional de Jiu-Jitsu. Esse campeonato eu fui campeão em 2014 e eu estou tentando o bicampeonato agora, sábado. E ontem foi o último dia de treino em solo manauara. Hoje é o último dia de treino e os últimos ajustes. E a expectativa agora é de vitória. A expectativa é a melhor possível. Eu venho treinando bastante, muito bem, lá na Associação Monteiro. Aqui também com meus alunos, fazendo preparação física. Estou bem focado e sempre é muito bom. A última vez fiz várias lutas boas, caras conhecidos. Espero que dessa vez dê tudo certo de novo. Estou treinando para isso. Boa sorte, então, ao Fábio Trindade. O assunto agora é futebol e o Nacional voltou aos trabalhos nesta quarta-feira. O Leão da Vila disputa a Série D e o Amazonense. E a equipe deve ter novidades para disputar a temporada e para o restante da temporada. Vamos conferir. O elenco se reapresentou depois de um período longe dos campos, por causa de duas derrotas. Na Copa do Brasil e Copa Verde. Com aproveitamento baixo, a diretoria do clube fez algumas mudanças na equipe. O técnico Heriberto da Cunha foi substituído pelo Wagner Benazzi, que deve se apresentar na próxima semana. Além disso, sete jogadores se despediram do Leão da Vila. O atacante Jones veio do Rio de Janeiro para reforçar o time. Estou vindo para cá motivado, estou vindo para cá feliz, acho que focado. Com o maior pensamento de fazer com que o Nacional venha a crescer no público brasileiro. Quem também chegou para defender o Nassa é o gaúcho Luiz Henrique. Estou me adaptando um pouco com o calor, porque fugi do frio lá. Mas aos poucos a gente vai se adaptando e tentar se adaptar o mais rápido possível para fazer um bom campeonato pelo Nacional. Já o zagueiro Edson está desde o início da temporada com a equipe. E disse que apesar das mudanças, o time ainda tem chances de se recuperar. Com o tempo a gente vai estar conhecendo os jogadores novos que vão estar chegando. Procurar nos entrosar o mais rápido possível para que a gente possa entrar focado nesse campeonato que vai começar. O Leão da Vila se prepara para duas grandes competições no segundo semestre. O Campeonato Brasileiro pela Série D e o Campeonato Amazonense. Ok, boa sorte aí ao Leão da Vila Municipal. E se você quiser manter contato com a produção do POD, os dados estão passando aí embaixo. O nosso e-mail, exatamente, o nosso e-mail, o nosso WhatsApp, se você quiser mandar a sua pauta. Tá certo? A gente fica por aqui. Um bom final de semana a todos. O POD de volta aqui no Agora na segunda-feira. Até lá! Valeu, Elipa do Homem que Nunca Sai do Pódio aqui no programa Agora ao vivo aqui. 11 horas e 30 minutos. E agora nós vamos ao bairro Alfredo Nascimento, porque nós temos informações sobre comunidade. Vamos chamar ele, o nosso repórter Fred Rocha, aqui na tela. Tem mais uma denúncia da comunidade. Nós voltamos mais uma vez à Zona Leste de Manaus. Antes, gostaria de dar um bom dia a você que está acompanhando o programa Agora. Bom dia, Walter, Márcia Lasmar. Olha, a comunidade aqui na Rua 20, no Alfredo Nascimento, está insatisfeita porque eles dizem que a Prefeitura há muito tempo não passa por aqui para fazer os serviços necessários para que haja uma moradia digna aqui para as pessoas. Na medida em que aqui não tem urbanização. Você observa o esgoto que corre a céu aberto. A gente chama atenção, mais uma vez, para esses lugares onde a gente sabe que quando chove, isso aqui tudo fica inundado. Um perigo para as crianças. Mais uma vez, a gente alerta aqui essa questão dos bueiros sem tampas. Enfim, esse é apenas um dos problemas que existem por aqui. Olha aqui o outro. Existe a ligação de água, o abastecimento de água. E você observa quantas ligações clandestinas existem aqui. Isso porque você observa para onde esses canos vão. Deveria, segundo os moradores, ser uma rua. Na verdade, eles até chamam de Rua 15. Os moradores estão todos aqui reunidos, estão pedindo, estão reivindicando. Mas daqui a pouco nós vamos mostrar as reivindicações, vamos conversar com eles, mostrar um pouco dessa dificuldade. Ressaltando, mais uma vez, são pessoas que estão morando aqui e que precisam da urbanização porque são idosos, são crianças, são trabalhadores e perecem um lugar mais digno. Daqui a pouco a gente vai voltar mais uma vez da Zona Leste para conversarmos com essas pessoas. Eu volto com vocês ao estúdio. Ok, Fred Rocha, daqui a pouco nós temos mais informações sobre essa situação aí no Alfredo Nascimento. Hora certa na sua tela, são 11 horas e 32 minutos. Você pode entrar em contato através do nosso WhatsApp, que já está funcionando. O nosso amigo Josemar, que organiza o nosso WhatsApp, que manda os recados, as fotos, através do telefone 991-537-959. Esse é o número do nosso WhatsApp. Agora fique de olho aí na Dica da Márcia Lasmar. 11 horas e 33 minutinhos, você que está acompanhando o programa da comunidade. Hoje é dia 5, está precisando de uma grana extra. Não aí, não tem dinheiro sobrando aí para poder fazer aquele almoço, pagar aquele almoço para a esposa, para a namorada. Tem aí, sabe o quê? Dia das mães, no domingo. Você que já tem o seu cartão Avancar e conhece todas as vantagens que ele oferece para o seu dia a dia, ele vai te surpreender com mais uma. Olha só! Agora, você pode parcelar suas compras feitas com o Avancar na Tevelar. Isso mesmo, parcele suas compras em até 4 vezes sem juros com o seu Avancar. Deixar sua casa mais completa nunca foi tão fácil. A Tevelar é parceira do Avancar, uma das maiores lojas de departamentos do Brasil. E agora, cabe no seu bolso. São móveis, eletrodomésticos e utilidades para casa. Eletroeletrônicos, para você que está aí do outro lado. Olha só, se você está precisando de TV, está precisando de um sonzinho dentro de casa, se tem na Tevelar, você pode comprar com o seu Avancar. Então, grava essa dica aí, parcelar na Tevelar é com o Avancar. Dá para rodar o VD da Tevelar, diretor? Vamos lá, olha só, dá uma olhadinha. Eu fui lá conferir, roda aí. Quer fugir do calor? Com o Avancar na Tevelar, você compra o ar-condicionado e o ventilador. E o celular, vai trocar? Então, pega o seu Avancar e passa na Tevelar. E a geladeira quebrou com o Avancar na Tevelar. Usou, comprou. Com o Avancar na Tevelar, a sua casa vai ficar completa. Móveis, eletrodomésticos, utilidades, todas as facilidades que você já conhece. Aproveita. Com o Avancar na Tevelar, é muito mais fácil comprar. E aí, você está sabendo aí que domingo é Dia das Mães e você precisa comprar um presentão para a mãe e não sabe como fazer? Pega o teu Avancar, porque com o Avancar você pode fazer aquela compra do Dia das Mães. Muito show de bola. Já pensou em você que é funcionário público e colaborador de empresas privadas? Pode contar com uma vasta rede credenciada. Solicite o seu Avancar hoje mesmo e ganhe brindes exclusivos. E se você quer credenciar o seu ponto de vendas, é só ir aumentar ainda mais aí a sua possibilidade de vendas. Entre em contato pelo número 30904852. Avancar é assim. Vantagens para quem compra e para quem vende. Avancar, com ele, você só tem a ganhar. Walter, é contigo. Valeu, Massinha. É comigo mesmo. São 11 horas e 35 minutos. Você acompanhando aqui o programa da comunidade. Ó, tem Agora é Festa, viu, gente? Vamos para o intervalo, mas tem Rabo de Vaca, que vai estar conosco lá no Agora é Festa, com vocês aí. Isso é o Rabo de Vaca! Só tem quem não conhece. Tá se achando é, se sentindo é, pensando que vai me derrubar. Esse papo não vai rolar pra mim, melhor procurar outro lugar. Já eu sou vacinada contra essas cantadas bobas. Não pega seu tempo, comigo não vai rolar. Melhor cair fora, antes que eu fique louca. Você não vai querer ouvir tudo o que eu vou falar. Homem é tudo igual. Só muda o CPF. Cara de pau, metido a gostoso. Só cai quem não conhece. Homem é tudo igual. Só muda o CPF. Cara de pau, metido a gostoso. Só cai quem não conhece. Só cai quem não conhece. Melhor procurar outro lugar. Já sou vacinada contra essas cantadas bobas. Não pega seu tempo, comigo não vai rolar. Melhor cair fora, antes que eu fique louca. Você não vai querer ouvir tudo o que eu vou falar. Não pega seu tempo, comigo não vai rolar. Não pega seu tempo, não vai rolar. Só muda o CPF. Cara de pau, metido a gostoso. Só cai quem não conhece. Homem é tudo igual. Só muda o CPF. Cara de pau, metido a gostoso. Só cai quem não conhece. Ah!